Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Fatos Alimentares aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do alho, então eu vou falar alguns benefícios, tá bom? Então, sobre ele, eu adoro colocar alho na comida, gente, alho fritinho ali fica com cheiro muito bom, alho e cebola eu adoro. Bom, então, o alho ele é altamente nutritivo e tem poucas calorias, ele tem manganês, ele tem vitamina B6, tem vitamina C, selênio, fibra, também tem cálcio, cobre e também tem potássio, ferro e vitamina B1. E uma porção de alho tem 42 calorias só. Ele melhora a imunidade. Gente, só um detalhe aqui, se vocês quiserem saber mais a fundo sobre cada alimento que eu falo aqui, vocês pesquisem no Google, tá? Ou então fale com o médico, tá bom? Profissional da saúde. Aqui eu só falo, dou uma lista rapidinha dos benefícios de cada alimento, tá? Eu não explico o porquê, o porquê de cada benefício funcionar, tá bom? Então, eu só faço a lista aqui rapidinho dos benefícios de cada um, tá bom? Não dou mais detalhes a respeito. Mas eu vou deixar alguns sites linkados aqui embaixo, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre cada alimento que eu tô falando aqui, né? Cada benefício, se vocês quiserem saber mais a fundo, eu vou deixar alguns sites linkados aqui no box de informações, tá? Então, confiram por lá. Bom, o alho também, ele reduz a pressão arterial. Ele melhora os níveis de colesterol. O alho também previne a demência e a doença de Alzheimer. Também aumenta a longevidade. O alho também melhora o desempenho atlético. Melhora também a saúde óssea. Ele também contribui pra saúde da pele. Pode ajudar também na queda de cabelo. E o alho também é super fácil de incluir na dieta, né? Quem não gosta de alho? Bom, então é isso, gente. Esses foram os benefícios do alho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de assistir os outros vídeos dessa série aí do meu canal. Eu vou deixar a playlist linkada aqui, aqui em cima. E é isso, gente. Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Lembrando que esses vídeos eu ainda vou postar sábado e domingo ao meio-dia, tá? Todos os vídeos do Fatos Alimentares vai ser sábado e domingo ao meio-dia. E os outros vídeos normais que eu gravo aqui no canal vai ser de segunda, quarta e sexta, tá bom? Mas esses horários ainda podem mudar, gente. Eu ainda tô testando, tá? Então é isso. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.